Essa é uma história de amargar Eu conheci uma garota meu E vamos lhe falar Tudo que ela quer E ae, muleca! Vim de festa, olhou pra ela Ela sorri pra mim Me secou a noite inteira Ela só pode estar aqui Ela tem carro importado Telefone e celular Eu sou peiro, só pra que ela Eu sou peiro, só pra que ela Eu falo tudo que ela gosta de escutar Eu falo, eu falo tudo que ela gosta de escutar Deve ser bonito, nada tem que procurar O pai dela riu de vivo que o meu cara é popular E pra me derrubar notícias de desanimar Rapaz, você não é bom pra minha filha, não Eu falo tudo que ela gosta de escutar Eu falo tudo que ela gosta de escutar Não, eu falo tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela deve confiar Eu falo, falo tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela não me procurar A LB1 vai ficar o braço, ele vai morrendo para nada Fala com o braço, ele não gostou Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero